Fala rapaziada, beleza? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui rápido, breve, pra deixar o meu depoimento sincero sobre o Botiguin Rolete. Já sou aluno há 3 meses, vou te falar se eu tive resultados ou não e também se você vai ganhar dinheiro nele, porque eu também vou te alertar até de um possível golpe. Então toma muito cuidado se você tá pensando em comprar o Botiguin Rolete, fica até o final do vídeo pra você não perder o seu dinheiro, não perder tempo, não ficar frustrado, não jogar o seu dinheiro no lixo. Porque eu vou te falar que nesse vídeo ninguém te conta aqui na internet, beleza? Bom pessoal, antes de eu comprar o Botiguin Rolete, do famoso King, que é o criador desse Botiguin, o Tasso, cara, eu já conheci o mercado de apostas esportivas, foi aonde que eu comecei, criei minha conta, depositei lá, só que eu só perdia dinheiro. Comecei aprendendo estratégias no próprio YouTube mesmo, só perdia dinheiro, tentava colocar R$100,00, quebrava a banca, depositava depois mais R$100,00, R$200,00, quebrava a banca. Não tinha gerenciamento, não tinha controle emocional principal, não tinha estratégia nenhuma, eu operava manualmente, não ganhava dinheiro. Foi até que um dia apareceu pra mim um anúncio, apareceu um anúncio de ganhar dinheiro no mercado de cassino online. Então, primeiramente, achei que até proibido no mercado de cassino online, só conhecia futebol, conheci só no YouTube, só futebol, só que eu resolvi clicar no link e vi que era o Tasso falando de um robô que ele enviava sinais no celular pra copiar e colar as entradas no cassino online. E mais de 90% de assertividade. Então, eu vi lá que tava bem baratinho, eu resolvi comprar, passei o meu cartão de crédito, antes que eu me esqueça, sei que você vai perguntar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do site oficial original, o Bote Green Rolete, foi onde que eu comprei, 3 meses atrás, e chegou no meu e-mail. Vou te explicar como funciona, quando eu comprei lá tinha opção do cartão, do boleto, do Pix. Quando você compra o Bote Green Rolete, ele chega no seu e-mail um curso completo do básico avançado mercado de cassino online, onde você vai aprender a criar sua conta na plataforma, a como depositar, a como sacar. Eu já tinha a conta lá embaixo de 3 meses criada, mas você vai aprender se você é iniciante ou intermediário, vai servir também pra você. Basta ter um celular e basta uma conexão com a internet, aonde você vai aprender estratégias manualmente, pra você operar em várias roletas que tem dentro do cassino, só que você vai receber no Bote Green Rolete um acesso ao Telegram, aonde o robôzinho, ele é uma inteligência artificial, ele analisa mais de 200 mesas, com assertividade, como eu disse, mais de 90%. Tem dia que tá 93%, 94%, 95%. Ele manda sinais pra você, prontinho lá no Telegram, qual mesa você vai entrar, qual estratégia você vai usar. Então, ele é muito assertivo. E juntamente tem um módulo de gerenciamento de banca, que eu mais gostei, que eu melhorei muito, foi o gerenciamento de banca, onde você vai aprender sobre Stop Green, que é o ganho, e o Red, que é a perca no dia. Como o robô é muito assertivo, você vai mais ganhar do que perder. Não é 100%, você vai ter Red. É normal? Sim. Se alguém falar que não tem Red, ele tá te enganando, porque ele tem Red sim. Então, de 30 dias no mês, você vai ganhar 25, 26, 27 dias. Cara, mas só isso já é surreal, é um ganho muito alto, é uma renda extra. Você pode começar com a banca de 30, 50, 100, 200 reais. Cara, você começa com a banca que você quiser. Eu comecei com 100 reais, até pra não conhecer o mercado de cassino online, comecei com 100 reais. E pra minha surpresa, no meu primeiro mês, terminei com mais de 560 reais com os ganhos, cara. Vai estar passando na tela aí um pouquinho dos meus ganhos aí. Eu ganhei mais 560 reais no meu primeiro mês. E agora no meu terceiro mês, já faturei mais de 4.500 reais, só com a roleta, só com os sinais do Bot Green Cassino. Realmente funciona, vale a pena. Cara, é muito simples. Qualquer pessoa vai ganhar dinheiro nesse mercado, porque você vai copiar um robô assertivo. Você vai copiar e você vai colar dentro da sua plataforma, da casa de apostas. Então, não só eu ganho dinheiro hoje, estou ganhando uma grana legal. Comprei uma cadeira gamer, só essa cadeira gamer aqui foi mais de mil reais com os lucros do Bot Green Rollet. Pelo melhor conforto, né? Porque eu fico no computador, comecei pelo celular, comecei agora a comprar as peças aqui pro computador. Vamos dar um setup melhorzinho, com a tela maior, porque eu gosto de ficar mais no computador. A tela é grande, né? Tem gente que gosta de ficar no cassino no celular. Funciona também, beleza? Então, eu melhorei aqui um pouco o meu setup. Ele realmente funciona, vale a pena. Qualquer pessoa, homem ou mulher, você que é apaixonado até em futebol, quer tentar uma nova forma de ganhar dinheiro, ou você que é iniciante no cassino, que é o de paraquedas nesse vídeo. Cara, funciona pra qualquer pessoa. Imagina você ganhar uma renda extra no seu celular, no seu computador. Conhecer o cassino, cara, você vai se apaixonar com o cassino. Aprender modo de gerenciamento de banca. Você vai aprender também controle emocional. Copiar e colar os sinais, cara. É totalmente possível. Imagina você fazer uma renda extra, pagar as suas contas, realizar seus sonhos. O cara tem aluno lá dentro do grupo de alunos que largou a CLT, largou a carteira assinada, tá vivendo o cassino. É totalmente possível porque eu tô estudando, tô aplicando. E em breve vou subir minha banca maior, pra também viver apenas nesse mercado, que eu vi que muita gente tá mudando de vida. Não só eu, também ganhando uma grana boa, né? Que me ajudou a pagar minhas contas. E investir agora, não só na cadeira, mas melhorar também aqui no meu PC. Mas eu quero crescer minha banca pra viver apenas desse mercado. Então eu resolvi gravar esse vídeo rápido, deixei um depoimento aí que sei que tem muita gente pesquisando desse mercado de cassino. Tá crescendo cada vez mais aqui no Brasil. E também um alerta muito importante. Presta muita atenção, você que ficou até o final desse vídeo. Porque o botinho em rolete tá todo mundo falando, todo mundo comentando. Só que os espertinhos estão tentando se aproveitar, pra tentar copiar, pra plagiar, ou divulgar em sites não autorizados, pessoal. Mas é pra dar golpe, pra tomar o seu dinheiro. Lá no próprio Google, tem vários links lá de sites falsos, não autorizados. Se você clicar nesses links lá, é falso, pessoal. Pra tomar o seu dinheiro, ou até clonar o seu cartão. Sai fora disso. Porque o botinho em rolete, o original, foi o que eu comprei, só vende lá no site oficial, no link que eu deixei abaixo, na descrição e fixado no primeiro comentário. Lá eu tive uma compra segura no meu cartão, tem a garantia de 7 dias, pra você testar o método, testar o curso, testar o robô. Caso você não goste dos sinais, eles devolvem o seu dinheiro. E também, o principal que eu gosto é o suporte. Qualquer dúvida que você tenha numa estratégia de pegar um sinal, de sacar, de depositar, pode chamar o suporte, que eles vão te ajudar, com certeza, a tirar as suas dúvidas, beleza? Desculpa se eu falei alguma coisa errada, não sou muito bom nas câmeras, não sou nenhum expert em gravar vídeos. Mas se você gostou do vídeo, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui abaixo, que eu vou responder todos com o maior prazer.